Que é o ninguinho da comporta, original, deixado certo, o DJFB Bonde dos vilão, bonde dos vilão Só moleque top, nós contar com Deus, não contar com a sorte Onde a tristeza vai virar felicidade, todos nossos sonhos se tornam realidade Bonde dos vilão, só moleque top, nós contar com Deus, não contar com a sorte Onde a tristeza vai virar felicidade, todos nossos sonhos se tornam realidade Bruna e pé cabuloso, tá tipo artista da Globo, com um malote no bolso Pesado, cordão de ouro, Zé Povinho, cresce o olho Diz os menino é o torro, quanto mais gasta dinheiro, oi nos cartão tem em dobro Se amarra em roupa de grife, a coxa B com bifit, de Christian, money ou kick As novinha não resiste, inicial na dedeira, no peito a corda maneira Que quando tu bate o olho, oi chega as guista clareia Camarote, aravip, absoluto e uísque Essa balada de elite, me diz quem é que existe Bonde dos vilão, só moleque top, nós contar com Deus, não contar com a sorte Onde a tristeza vai virar felicidade, todos nossos sonhos se tornam realidade Bonde dos vilão, só moleque top, nós contar com Deus, não contar com a sorte Onde a tristeza vai virar felicidade, todos nossos sonhos Eu disse, onde a tristeza vai virar felicidade, todos nossos sonhos se tornam realidade Só progresso sem conflito, eu tô longe de perigo Escuta que eu digo, violência, para com isso Pra que isso? Deixa disso, porque eu quero bem mais É ver meu povo feliz, e no mundo terá paz Vários anos se passaram, ainda nada mudou Violência continua, ainda mais piorou São várias vidas tiradas, pessoas que se acham Deus No jornal tá passando, todo dia alguém morreu Oh meu Deus, todo dia minha rainha pede a ti Pra que me dê proteção, quando eu pros bairros sair Minha mãe fica aflita e já começa a orar Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará Então se liga, é Deus que conduz as nossas vidas Família, é importante sim, todo dia Vou sempre cantando, seguindo meus planos Na fé não na sorte, então vamos que vamos Se liga, é Deus que conduz as nossas vidas Família, é importante sim, todo dia Vou sempre cantando, seguindo meus planos Na fé não na sorte, então vamos que vamos Então vamos que vamos Ei GFB, é Já é molecote, pique bomba